Música TV da Fronteira, o sucesso é todo seu! Pra você que acompanha a TV da Fronteira, nossa equipe esteve presente na Prefeitura de Barracão, onde conversamos com o Secretário de Saúde, Jace Bugans, juntamente com ele, Secretário-Geral, Zé Borsato, que comentaram um pouquinho sobre a capacitação dos primeiros socorros que aconteceu nessa última sexta-feira. Acompanhe a seguir. O município de Barracão, em parceria com o Ministério da Saúde, ele disponibilizou aos nossos agentes comunitários um curso de 1.270 horas, sendo ele 570 aula-vídeo-aula e mais o restante em aula presencial. As nossas agentes comunitárias e as nossas agentes de endemias. O município de Barracão, ele vem sempre tentando aperfeiçoar e tentando capacitar os nossos servidores, seja ele de qual área for. Então, nós estamos hoje aqui encerrando um curso que iniciou em 20 de julho de 2022 e encerrou-se agora nesse mês, agora no mês passado, dos agentes comunitários, onde nós conseguimos disponibilizar o tempo de estudo para elas, onde conseguimos disponibilizar equipamentos de trabalho, conseguimos disponibilizar curso de capacitação de primeiros socorros e, dentre outros assuntos já relacionados, dentro do curso de capacitação. Também foram disponibilizados em recursos próprios do município a compra de aquisição de aparelho de pressão, glicosímetro, oxímetro, colete, mochila e chapéu. IPIs que vêm para melhorar o atendimento delas, para elas terem a melhor identificação também, e também os primeiros socorros. Sabemos que os nossos agentes comunitários e os agentes de endemias são a porta-voz do município, onde estão presentes dentro das residências da nossa família e dentro dos comércios aqui no centro da cidade. Então, são uma estrutura que a gente mantém sempre alinhada com o município, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Estado, onde todas as informações que elas coletam dentro da residência de cada um de vocês que estão nos assistindo, é transmitido ao Ministério da Saúde, onde volta em recurso para o município. Sabemos da nossa população idosa, deficiência especial, medicação controlada, qual o tipo de medicação que usa. Então, essas informações todas são elas que trazem para nós. Então, o município de Barracão, juntamente com o Zé, juntamente com o prefeito municipal, com o nosso vice-prefeito, buscamos sempre atender essas exigências que tem o Ministério Público em forma. Não é obrigado o município adequar isso, aderir a essa adesão, mas o município de Barracão achou necessário nós darmos esse curso de capacitação aos nossos agentes comunitários e hoje estamos aqui dando a conclusão desse curso com uma tarde diferente para elas, onde conseguimos fazer a diplomação, onde conseguimos fazer a entrega desses equipamentos também. Então, o recurso que vem do Ministério da Saúde, ele é ineficiente. Então, nós achamos aí, junto com o secretário da Saúde, o Jason, a necessidade de que esse curso fosse feito e esses kits também sendo adquiridos, porque se dessem condições para que o trabalho delas fosse bem executado. Como a gente pode ver ali na entrega dos diplomas, agentes de saúde dizendo que há 15 anos ela não sabia o que aprendeu nesse curso, que o agente de saúde deveria fazer. E esse kit, ele vem ao quê? Auxiliar o agente de saúde, que ele pode fazer até muitas vezes, dar um diagnóstico de um paciente, de um senhor, de uma pessoa de idade, lá na sua casa já, até encaminhando ele até para o hospital ou para o posto de saúde, já decretando o problema de saúde. Então, é muito importante esses equipamentos, essas instruções, são mais de 1.200 horas, realmente, elas tiveram coragem, mais de um ano de aulas práticas e aulas online, mas isso também dá a elas condições de trabalho. Para nós, como gestores, agentes de saúde, eles trazem toda a informação do município, para que a gente, através dela, nós temos toda a informação necessária que precisamos, tudo naquilo que é bom e naquilo que precisa melhorar dentro do município. Então, é isso, é muito importante, também dar a elas as condições de trabalho, para que elas possam exercer da melhor maneira possível. E dar os parabéns aqui ao secretário da saúde, o Jason, que tem encabeçado isso, tem levado isso a sério, conversou com o prefeito, os recursos foram liberados do município, para que todo esse kit, todo esse curso, tivesse um amparo no município financeiro, para que ele pudesse acontecer. Então, parabéns, gente, pelo excelente trabalho, acho que a população de Barracão agradece essas informações que a gente, saúde, trazem para a gente e também leva até a população. Nós temos um total de 24 ACS aqui no município, dentre esses 24, foram 18 que estão hoje se formando, tivemos alguns atrapalhos na parte de inscrição nessa primeira etapa, onde alguns agentes de saúde perdeu os prazos, mas já o Ministério da Saúde informou que terá a segunda etapa, a partir de agora, de dezembro, o município que quiser pode aderir novamente para a segunda etapa, e nós já colocar esses agentes que não fizeram. Nós também estamos passando por uma contratação de agente comunitário pela área, pela micro-área, nós tivemos no último censo que a gente teria um levantamento para ter mais uns agentes comunitários, então o município também aderiu a isso, esse recurso federal, para nós conseguir a contratação desses servidores. Então, nesse momento também será disponibilizado o curso para os que ainda não contemplaram, não fizeram a realização do curso, e para os novos que estarão entrando também para somar no município e ter essa capacitação. Hoje, o Ministério da Saúde não é obrigatório, mas já tem umas informações que esse curso será obrigatório nos próximos momentos para todo o agente comunitário, porque o agente comunitário não é funcionário do município, ele é dentro de um programa do Estado. Então, o Estado dá as normas e nós, enquanto município, acatamos e passamos as orientações. Então, a gente está aí, por isso que a gente vem buscando essas informações, a gente está a par, está lendo, está buscando essas informações, o que pode, o que não pode, o que beneficia nossos servidores aqui, que prestam serviço aqui para o município, e, juntamente, a parceria com o município de realizar esses cursos e fazer as adesões necessárias para as capacitações. TV da Fronteira. O sucesso é todo seu!